Esse programa contém uma linguagem muito forte, comportamentos violentos e agressivos, cenas e referências a sexo do começo até o fim. Não se mete nesse lance entre a Nils e o Gus, porque todo mundo já disse... E o que eu deveria fazer? Ser a porra de uma egoísta e ligar? Foda-se! Vão pegar vocês aí, hein? Ai, meu Deus! Já faz um tempo que eu queria fazer isso. Ai, meu Deus, você tá bem? Ai, Nils, você tá bem? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu ver se tá sangrando. E quando tava acalmando a girafa, ela bate pra abrir a porta. Ai, meu Deus, você tá bem? E qual seria o melhor rostinho pra estar lá? Ela não teve a intenção de fazer aquilo. Vem cá, deixa eu ver se você tá bem. É sério, não foi de propósito. Tá tudo bem? Acorte em Itagino como se ela tivesse pouco se fudendo. Tudo bem? Não é engraçado quando você sabe que a sua melhor amiga se machucou muito sério. Deixa eu ver. Tá meio vermelha, mas acho que tá bem bem. Será que vocês podem sair daqui, por favor? Por que ela ainda tá chorando? Eu quero usar o banheiro, saiam. Como foi que aconteceu? Foi um acidente, ela não queria fazer isso. Cara, isso foi muito bizarro. Foi o pior timing possível que podia acontecer. A gente nunca vai ser feliz. Foi mal. A Nilsa é uma cobra manipuladora. Eu não tinha ideia de que ela tava lá. Não é minha culpa. A gente pode voltar pro hotel. Eu quero ficar longe de todo mundo. Eu não sei se meu nariz tá quebrado ou não. Ela sempre fala como bate nas pessoas, como ela é má com as pessoas. Então eu não ia ficar surpresa se ela soubesse que eu tava lá. Eu não acho que ela viu. Olha só, eu acho que a Courtney vai querer me pegar. De qualquer jeito que ela puder. Segura isso contra o nariz, mesmo que doa. Porra, eu já disse várias vezes que eu sinto muito por ter causado isso. A Nilsa tenta valorizar todas as situações, exatamente como ela fez com os peitos e os lábios. Se tivesse quebrado, seus olhos já estariam roxos. Vai ficar dolorido por uns dois dias. Courtney. Quê? Eu só tô falando. Eu sei, mas meio que foi você que causou isso. Ela tá cagando pra mim. Ai, caramba. Eu sei. A Courtney é uma pessoa horrível e com certeza ela não sabe pedir desculpa. Às vezes é melhor você só falar desculpa e não falar mais nada depois disso. O mais foda é que ela não tá nem aí que machucou meu rosto. Tô vendo. Alguém quer dizer mais alguma coisa? É, cala a porra da boca. Vê se dá um tempo, corte. É. Fica calma, tá? Só respira. Eu sei que você não fez de propósito, mas você acertou com força o nariz da Nilsa e não se desculpou. Eu já disse que sinto muito. Olha, ela não achou que foi um pedido de desculpa de verdade. Ela tava lá chorando no carro ainda, porque o nariz tava doendo e você tava rindo. Quando eu quebrei o meu nariz, eu ri pra caralho. Mas não é todo mundo. Mas nem todo mundo é assim, Courtney. Tá bom, então eu vou até lá me desculpar com ela sobre isso. Eu só quero dizer pra Nilsa que eu sinto muito pra ela parar com essa ladainha. Oi, eu posso falar com ela? Não, agora não, por favor. O meu nariz ainda tá doendo muito. Eu sei, mas eu preciso conversar com você pra todo mundo ficar relaxado. Eu ri e me desculpa, mas eu lamento que tenha acertado o seu rosto. Eu não sabia que você tava... Não é nada engraçado quando alguém se machuca, Courtney. Isso não faz de você uma pessoa legal. Você é uma pessoa horrível quando acha engraçado quando alguém se machuca. Eu cresci assim. Se alguma coisa fosse acontecer, a minha mãe seria a primeira a dizer, engole isso, você tá bem. Eu fui criada pra ser durona e... Não ficar chateada com isso. Eu já disse que eu sinto muito e eu digo novamente, eu não sabia que você tava atrás daquela porta, mas eu sinto muito. E eu sinto muito por ter rido. Sinto muito que eu tenha sido uma babaca nessa situação e tenha rido. Eu tô aqui pedindo desculpa por isso. Foi um acidente de verdade. Se eu quisesse quebrar o nariz da Nilsa, seria muito fácil e ele estaria pendurado na cara dela. Eu sugiro que você tome um remedinho, porque ajuda. Eu já quebrei meu nariz três vezes.